Bom dia, meu nome é Luiz Paes, eu sou diretor comercial do CTC. Estamos aqui hoje em Piracicaba, no polo que junto à nossa sede, fazendo um dia de campo para a região, com alguns objetivos. Basicamente, mostrar as tecnologias geradas aqui do CTC e também com parceiros, nesse caso específico desse dia de campo, o parceiro é a Dama. É o segundo desse conjunto, fizemos recentemente também em Quirinópolis, em Goiás. E aqui, basicamente, a gente tem três objetivos. Nós vamos ver, os clientes vão ver os novos lançamentos de CTC convencionais, nós temos três novos lançamentos para essa safra. Vão ver a cana geneticamente modificada, as quatro canas transformadas BT, protegidas contra a broca. A broca é a principal praga do setor canavieiro, praticamente em toda a área de cana do setor no Brasil você tem incidência de broca, ela gera prejuízos anuais, da hora de 5 bilhões de reais por ano. E essas quatro variedades, para diferentes posicionamentos de épocas e ambiente, são protegidas contra a broca. E junto a isso, nós fizemos uma parceria com a Dama, que está trazendo produtos biológicos que agregam soluções para a cana de açúcar, visando um aumento de produtividade, aumento da sustentabilidade ambiental, porque a broca economiza inseticidas e os inseticidas e produtos adicionais que estamos usando junto com a Dama são biológicos e consequentemente gera também sustentabilidade financeira, retorno econômico, que é o que interessa também no final. Então, uma cana, principalmente a cana BT, que é uma cana protegida contra o ataque da broca e sem a abertura da porta para a entrada de micro-organismo indesejável, são canas que estão mais aptas e respondem melhor a esses tratamentos diferenciados. Então, essa parceria está dando um ótimo resultado e isso, visualmente, a gente vai ver aqui ao longo do dia de campo.